2020 está acabando, quem diria? Fala, teque! Olha só, 2020 já está dizendo adeus, ou quase dizendo adeus. E então, eu resolvi gravar um vídeo com uma retrospectiva do ano aqui no canal. Eu quero mostrar para vocês todos os conteúdos que eu produzi nos últimos 11 meses. Foram conteúdos para caramba. Tem vídeo de CRM, ERP, de aplicações mobile, dicas de aplicativos para Android, dicas de como você cria o seu app Android ou iOS, enfim. Enfim, teve um monte de conteúdo durante o ano e eu resolvi mostrar agora para vocês o que eu já postei. Esta é uma forma de você descobrir algum conteúdo que você tenha perdido durante os últimos meses aqui no canal e também rever algo que você gostou e havia esquecido que tinha aqui no TechZoom. Esta retrospectiva é apenas a primeira, porque no final de dezembro, eu quero fazer uma especial para falar sobre o mundo da tecnologia. Hoje, vou falar apenas do canal e no final de dezembro, nós vamos ver tudo o que aconteceu de interessante no mundo e no Brasil relacionado à tecnologia. Inclusive, se você quer que eu fale sobre algo, deixe aí nos comentários que pode entrar na pauta. Porque o conteúdo aqui, como vocês já sabem, é produzido aqui no TechZoom, mas com a ajuda de vocês, meus amigos e minhas amigas techers. Agora vamos dar uma olhadinha em todos os vídeos que foram postados aqui no TechZoom durante 2020. Essa é a home do canal do TechZoom. Aqui eu tento organizar de uma forma bem visual todos os conteúdos que eu produzo, mas tem tanta coisa, tem tanto vídeo, que eu sei que às vezes você acaba ficando perdido. Inclusive, nesse layout novo aí do YouTube, se você descer, tem uns links aqui dos canais que eu admiro. Então, está aqui o Felipe Deschamps, a Tequita, o Rodrigo Branas, o Diolinux. Tem um monte de outros canais, mas ele vai mostrando alguns cada vez que você carrega a página. Mas dá uma olhadinha aqui embaixo na Ligatec, que são alguns canais que eu recomendo, que eu gosto. E muito provavelmente vocês também já conhecem toda essa galera aqui. Mas aqui na parte de playlists, o que eu fiz? Eu criei uma nova playlist com todos os conteúdos que eu criei, que eu postei em 2020. Porque desta forma, você consegue encontrar estes vídeos do ano muito mais facilmente. Então, eu tenho aqui essa playlist chamada Todos os Vídeos de 2020 do canal. Eu vou deixar o link direto aí na descrição. E nela, nesta playlist, você vai ver os vídeos de janeiro até a data de hoje aqui no canal. Vai ter mais vídeo em novembro e dezembro? Vai, né? Temos aí uma última semana de novembro e já começa dezembro. Mas como eu falei, no final de 2020, lá pertinho do dia 31 de dezembro, eu vou subir um vídeo e vou dar um repeteco do que eu postei anteriormente, daqui até lá, de hoje até dia 30 de dezembro. Mas eu quero também falar mais sobre o mundo da tecnologia. Por isso, eu vou atualizar sempre esta playlist. Mesmo se você acessar daqui uma semana, 15 dias ou lá no final de 2021, se você vier aqui, você vai ver, sim, todos os vídeos de 2020 até o último, 31 de dezembro. Então, é uma playlist que vai ser atualizada aí mais duas, três, quatro ou cinco semanas com toda certeza. Lá no início do ano, olha só, eu comecei falando do Odoo, que é um RP e um CRM. Como você usa e como você instala o Odoo. Esse conteúdo fez bastante sucesso no canal, eu vi que vocês gostaram. Eu prometi voltar com ele, mas daí teve tanta coisa, né? Foi acontecendo tanta coisa durante as semanas seguintes, os meses seguintes a esta publicação que eu acabei deixando para depois. Mas pode ter certeza que 2021 vai ter muita coisa de Odoo. E daí, se você quer saber algo específico, deixa nos comentários aí. Eu mostrei também como você usa o Photoshop, uma versão online de um editor de fotos, é totalmente grátis, então é um conteúdo legal aí para quem está procurando um Photoshop aí, ou uma versão de Photoshop, ou um software parecido com o Photoshop para usar de graça. Eu falei também sobre criação de app para Android de lista de compras. Então, eu falei muita coisa sobre o Glide, sobre o Adalos, sobre o Bubble, sobre o Codular, Tankable, sobre todas essas ferramentas durante o ano. Eu sei que vocês vivem me cobrando de cardápio lá, ou de delivery, mas eu resolvi segurar este conteúdo por alguns meses só para entender o que estava acontecendo no mercado, porque 2020 foi bem complicado. Mas pode ter certeza que eu vou falar disso ainda em 2021, mas eu tenho também que atender outros pedidos no canal, então é bem complicado. Para eu fazer uma série só de criação de aplicativo de delivery, eu ia levar ali uma semana, uma semana e meia para fazer isso. E aí eu ia acabar atrasando os outros conteúdos, então eu espero que vocês entendam isso. De repente a gente faz uma live para falar disso, ou com certeza, eu estou dando a minha palavra aqui, a gente vai ter esse conteúdo em 2021, em algum mês aí no primeiro semestre. Mas fica tranquilo que vai ter sim. Falei também em 2020 sobre realidade aumentada, como você usa o Unity com o Vuforia para criar experiências de realidade aumentada. Você aponta lá o celular e aparece um bichinho lá em cima da sua TV, aparece alguma coisa. Esse conteúdo também eu quero voltar a falar, o Vuforia agora mudou completamente o jeito de usar no Unity, na Unity, então esse conteúdo tem que ser atualizado. Vamos ver se no início do ano a gente já atualiza, eu já atualizo ele para vocês. Criação de intranet ou de rede social com PHP e MySQL. Falei também como você poderia instalar uma plataforma de videoconferência no seu próprio servidor. Mostrei também programação de aplicativos nativos para Android e iOS em plataformas de low-code, que é onde você usa poucos códigos ou quase nenhum código. Inclusive isso aí é uma discussão que a gente vai ter em 2021, se é programação ou não, se o cara que usa o Codular e o Tankable é programador ou não. Então vai ter uma discussão legal sobre isso com outros canais, com outras pessoas que eu quero chamar aqui para o Tech Zoom para a gente bater um papo sobre isso. Falei muito sobre criação de bot e chatbot, foi um material super legal, inclusive mais para o final do ano, mais próximo de onde a gente está hoje. Eu falei do Olivia, que é uma plataforma super bacana, que trabalha com texto e voz. Então o Olivia, além dele responder o seu cliente, o seu usuário, ele também fala com ele, ele dá uma dica ou outra de escrita. E ele também trabalha com linguagem natural, ele consegue interpretar algumas coisas. É bem legal, Olivia, recomendo que você veja este conteúdo. É um conteúdo mais recente, mas pode ser que você tenha perdido ele. E voltando lá para o início do ano, tem muita coisa que eu falei. Então eu falei de realidade inventada, como eu comentei, falei sobre o PrestaShop, falei sobre como você pode vender seus cursos online, como você produz e vende cursos online usando uma plataforma que também é de código aberto ou uma plataforma grátis. Teve dois conteúdos, um falando do Moodle, outro falando de uma plataforma online mesmo, que você poderia usar de graça e depois pagar para usar os recursos mais avançados. 2020 foi também o ano que eu comecei a fazer análise de produtos. Então eu comecei bem devagarzinho falando sobre cadeira gamer, depois eu falei de Chromebook e agora eu estou ficando um pouquinho mais solto para fazer isso. porque até então eu falava só de apps, de aplicações, aplicativos online ou de código aberto. Mas esse ano eu resolvi começar a falar de hardware também, eu dar dicas para vocês de produtos que você pode comprar e usar aí no seu home office ou na sua casa, ou no seu escritório, na sua agência, enfim. Eu vi que é um conteúdo que é legal e que vocês gostam. Então eu comecei com a cadeira gamer e o Chromebook e durante o ano eu mostrei outras coisas. E agora, inclusive, no último vídeo que eu lancei, na semana passada, eu estou mostrando um Chromebook da Acer, que é um Chromebook com tela touch. Então ele é super bacana, é super interessante. Se você gosta de Chromebook, é um conteúdo que eu recomendo. Mas resumindo bem, 2020, olha só quantos conteúdos, quantos vídeos eu publiquei. Teve o PHP lá, a polêmica se o PHP estava morrendo ou não. Então ele continua mais vivo do que... Nossa senhora, o PHP está vivo e vai continuar vivo por uns bons anos. Mas aí teve essa polêmica ali mais ou menos no terceiro mês, em março, abril, por aqueles lados lá, não me recordo muito bem. Mas foi uma polêmica que surgiu na comunidade. Eu falei também em 2020 do Bootstrap Studio. Cara, olha só, eu fiz um cursinho ali, um intensivo de Bootstrap Studio básico. Foi também uma série de vídeos muito interessantes. Se você gosta do Bootstrap e quer ver um editor que te ajuda a criar páginas com este framework, com estas ferramentas que o Bootstrap disponibiliza, dá uma olhadinha na série de Bootstrap Studio, que está bem legal. E eu vou fazer a continuação agora em 2021 também. E teve muita coisa. Tem tanto, eu falei de Big Data, Data Science, falei de carrossel de imagens no WordPress. Tem dois ou três vídeos só sobre esse tema que eu publiquei em 2020. Falei também, conforme a gente foi passando por essas dificuldades durante o ano, eu falei o que era legal você aprender para entrar no mercado depois que toda essa crise passar. Falei de Joomla. Olha só, fazia anos que eu não falava de Joomla. Eu falei em 2020. Falei muito de VPS e servidor para você hospedar a sua aplicação, o seu site, a sua loja virtual. Como eu falei, olha lá, tem Moodle. Falei também como que você cria um portal para cursos online, um portal de e-learning. E falei um monte de coisa aqui também sobre programação, cursos de programação, como que você começa a aprender a programar do zero. Eu dei várias dicas. Falei também esse aqui que é o Gerenciador de Escolas, que é uma aplicação para escolas, para gerenciar a escola, desde a parte financeira até a lista de chamada. Foi também um vídeo que fez bastante sucesso. Se você perdeu, eu também recomendo. Outro conteúdo que eu gostei muito de fazer foi este, mostrando como que você instala o PHP, o MySQL e o Apache, sem o XAMPP, do jeito correto no seu computador. Não precisa do XAMPP, não precisa do AMP, não precisa de nada. Você baixa o PHP, você baixa o Apache, baixa o MySQL e instala os servidores do jeito correto e configurado do modo que você quiser. também foram dois vídeos, só falando sobre isso, foram dois vídeos muito bacanas. Eu recomendo que você também veja. E foi muito, né? Tem muito conteúdo, não tem como eu falar em um vídeo só tudo o que eu postei durante o ano. Mas eu recomendo que você clique aí no primeiro link e veja esta playlist. Porque se tiver algum vídeo que você perdeu, essa é a sua chance de ver agora este conteúdo, de consumir este conteúdo. E se você gostou de algo, mas tinha esquecido, é a sua chance também de rever algum vídeo que eu produzi em 2020. É muito bom produzir conteúdos para vocês, meus amigos e minhas amigas techers. Eu quero subir ainda mais a quantidade de vídeos semanais. Eu estou planejando pelo menos cinco vídeos por semana. E aí, meu, vai ter conteúdo pra caramba. E se você quiser ver algo, ou quiser que eu reveja algum conteúdo que eu já falei no passado, deixa aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo mais completo, ou um vídeo complementando algo que eu já falei, ou até mesmo criando uma nova série do zero, de algum tema, algum assunto que você aí do outro lado me pediu. Então, deixa nos comentários o que você quer ver, deixa nos comentários o conteúdo que você mais gostou aqui do canal durante 2020, aquele que te ajudou mais, ou aquele que te deu aquele insight, aquele estalinho na mente pra você criar algo. Deixa aí as suas experiências, me deixa aí que eu gosto de ler, e a gente pode bater um papo também sobre isso. E em 2021, eu também vou criar alguns conteúdos inéditos. Então, pode se preparar que vai ter temas, vai ter assuntos aqui no canal que eu nunca falei no passado. E vai ter série ainda mais completa sobre Chromebook e Chrome OS, para que você possa usar ele não só pra trabalhar, mas também para se divertir. Então vai ter bastante conteúdo aí de Chromebook, acho que vai ser um vídeo por semana, pelo menos. Então vai ter muita coisa. Bootstrap, eu vou falar muito também em 2021. Bootstrap Studio, já estou trabalhando na continuação, como eu falei lá atrás. Vai ter um cursinho agora, ou um curso maior, né? Um pouquinho maior, com mais vídeos. De repente vai ser uma semana só de Bootstrap Studio, e aí eu vou subir um pouquinho a régua, e vou mostrar algumas coisas bem avançadas. Então tem muita coisa pra chegar, e eu convido você a deixar nos comentários o que você gostaria de ver. Beleza? Combinado? Então é isso, Taker. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois? Agora vamos ver um pouquinho tudo o que eu produzi durante... ... idealizando. Mas se você... ... e aí ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto